Música Tá bem soltinho, apertadinho O mundo dela tá querendo confusão Mas me deusinho, cheio de charminho A chamavinha quer parar o paredão Viralizou, o povo se apaixonou E quer, ela chorou A cornetinha toca, ela quer movimentar Faz o grave, faz bum, 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 bum Ela faz a cornetinha toca, ela quer movimentar Parapapá, parapapá, parapapá Parapapá Quando o grave faz bum, 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 bum Ela faz bum, parapapá Parapapá, parapapá A cornetinha toca, ela quer movimentar Música Tá bem soltinho, apertadinho O mundo dela tá querendo confusão Mas me deusinho, cheio de charminho Só me deusinho, que é parar o paredão Viralizou, o povo se apaixonou E quer, ela chorou Parapapá, parapapá, parapapá A cornetinha toca, ela quer movimentar Parapapá, parapapá, parapapá Quando o grave faz bum, 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 bum Ela faz fá A cornetinha toca, ela quer movimentar Parapapá, parapapá Quando o grave faz bum, 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 bum Ela faz fá Parapapá, parapapá A cornetinha toca, ela quer movimentar A CIDADE NO BRASIL